Música Então, pela primeira vez, estamos realmente lançando meta-cocriadores para todos os alunos do Olo Cocriação, com esse intuito de você realmente saltar. Você vai para um outro nível de consciência que você não alcança no Olo. Esse é o teu próximo nível. Porque lá no Olo, alguns exercícios que são necessários para esse salto duplo não são passados. Mas eu também não tinha conhecimento, porque senão eu teria ensinado. Porque eu ensinei tudo, né? Eu dei ali um treinamento completo. E tudo isso realmente são os meus estudos. Desde a formação com o físico Jean-Pierre Garnier, o Deslubramento Quântico do Tempo. Recentemente, eu completei a minha formação com o Joy Vitale. Me tornei trainer do Joy, que é uma treinadora de treinadores. Multiplicadora do ativismo quântico, concluindo essa certificação. Treinada diretamente com o Joey Dispenza, com o Bruce Lipton, com o Deepak Chopra, com o Fred Alan Rolfi, Tom Campbell. E aí essas formações me dão o embasamento para o Meta Cocriadores, que vai levar todos os meus alunos para o seu próximo nível, que é realmente entrar em harmonia com o universo. Que é aquele nível que em algumas aulas eu falei, que eu não tinha conhecimento. Por quê? Porque eu só consigo ter conhecimento em algo que eu experiencio, senão eu não consigo entender que aquilo é real. Então, quando eu termino o Olo e eu começo evoluindo, eu compreendo um local que eu estava vivendo que eu não tinha entendimento. Que era o local onde você não precisa mais cocriar. Você não precisa mais desejar tal coisa. Você entra no fluxo do universo e as coisas vão vindo infinitamente maiores do que a tua capacidade de desejar algo. Esse é esse local onde você se torna onda, energia, se torna o universo, onde você consegue acessar as infinitas possibilidades sem colapso de onda. Eu acesso as infinitas possibilidades, o universo de infinitas realidades, onde tudo está à minha disposição e eu me coloco à disposição do melhor que existe ali. Eu não preciso mais intencionar o carro, o sucesso, um milhão. Por quê? Porque a minha vibração sintoniza todos os eventos, acontecimentos que estão de acordo com o que eu estou vibrando, com a minha consciência. E é claro que eu continuo cocriando sim, mas coisas incríveis vêm que você pensa, caramba, eu não desejei isso. Hoje eu entendo, porque algumas pessoas falam, mas isso eu não desejei. Isso vem por ressonância vibracional da vibração que você se encontra. Isso é ser um meta-copiador.